e aí pessoal tudo bem tudo certo boa noite a todos vocês eu espero que vocês estejam bem aí eu cheguei de viagem há pouco tempo não sei se está percebendo aqui minha minha a coloração da minha pele retornei de viagem há pouco tempo mas com força total descansei porque sei que esse ano de 2018 será o ano das carreiras policiais e já começamos com o pmdf já começamos com o pmdf você sabe muito bem que estamos na iminência aí do concurso para o cfp vocês sabem que são os 500 vagas e três vezes o cadastro reserva falo isso para os combatentes tá bom e é interessante eu quero ver também se vocês estão online eu queria ver aí que vocês me respondessem um pouquinho para saber quem tá aqui online eu vou colocar aqui na na tela só para eu ver aqui só para eu ver aqui ó ó boa em ó tô vendo aqui aqui que tá bora norte do valparaíso ricardo nós estamos aí um abraço a todos da norte da norte consultoria caixa d'água que negócio é esse oxi você quer tá tá doido em felipe antunes ó é o marcos aqui nos máximos sempre nosso amigo lei diane sanderson quem mais em arthur batista que tava desde o início isavela ribeiro eliane dele bora bora dn osmar olha aí ó osmar e douglas nunes caraca hein eu não tô conseguindo ver tanta gente assim em se é jefferson ó tá lotado de gente aqui em eric eu peço até desculpa por eu não responder letícia tá aqui também ó tem muita gente aí da norte também ó legal aí eu não eu a reja que tá aqui lá da do imp da asa norte ó tem gente de fortaleza ó do ceará tava perto lá tá vendo aí o ilha ó tô bronzeadão padrão vou passar os bisu também vou bisurar para o stm também pode ficar tranquilo andré raiane tá aqui pela primeira vez que vejo sua aula eu espero Raiane que você goste eu espero lei diane mas é sério agora em não é sério dizem que foi assinado o o contrato hoje então logo logo sairá gustavo bombinha ó vamos que vamos partir o pmdf ó aula bisurada bora bora professor então tá olhem pra cá por favor olhem pra cá então beleza é é importante ver aí vocês que vão chegando agora se tiverem alguma pergunta por favor vão me dizendo pra pra eu que eu possa tentar ajudar vocês mas antes de mais nada qual é a finalidade dessa aula sempre vos falo isso o que que a gente vai aprender na aula de hoje para que você possa ter ciência tá aí na tela para você ver o título da aula de hoje que eu preparei para você vejo falo sobre a visão geral sobre as decisões envolvendo o direito penal militar e a alteração legislativa no ano de 2017 eu sou o professor leandro antunes para aqueles não me conhecem e aí qualquer coisa vocês me seguem lá me sigam lá no instagram leandro antunes com dois tês e dois s fácil você vai achar lá direitinho eu também estou aqui do imp e no imp online e participo também das carreiras policiais aí este é meu foco de atuação afinal de contas estou trabalhando com cursos preparatórios é 16 anos verdade é 16 anos é vem pra cá olha pra cá é eu também não sei se todos sabem eu sou oficial superior da polícia militar do distrito federal mas ministro na capacitação para as diversas polícias né hoje em dia eu tenho tenho falado isso que mais de 5 mil agentes de segurança pública do distrito federal foram nossos alunos isso pra mim é uma grata satisfação de ajudar vocês afinal de outras contas eu sempre falo a todos eu trabalho com o sonho das pessoas o sonho das pessoas que querem defender a sociedade tá lá até no meu perfil lado do do instagram pois bem então vou falar um pouquinho hoje essa aula também vale não somente para quem vai fazer cfp vale para quem vai fazer cf o pmg o cf o pmg vai fazer s tm analista judiciário e logo logo também e vocês já devem devem acompanhar que vou abrir uma turma de dois a três encontros para processo penal militar teórico para ajudar vocês também nessa situação porque eu também vou lançar as turmas teóricas de direito penal militar que logo logo semana que vem eu já começa a entrar em sala de aula na segunda-feira fiquem atentos aí entre no site do mp que lá tem todas as divulgações beleza é importante mencionar também nesse período agora quando a gente está aquecendo as turbinas primeira aula de dois mil e dezoito eu fui o professor no curso presencial o último que dei aula lá no imp da azul depois passaram por reforma tudo mais uma turma que nós fizemos lá na azul na turma da manhã e agora primeira aula que ministro ministro e sempre é um prazer estar com vocês saibam disso é outra coisa que eu queria falar com vocês nessa iminência e fiquem ligados a todos porque no dia que sair o edital nós teremos um aulão presencial de comentário sobre o edital vocês não podem perder será no imp da azul hoje de manhã já conversamos acerca disso porque você não pode deixar de participar desse aulão outra coisa que é importante também é que o edital na iminência dele você sabe e isso é importante cuidado com matrícula nesses cursos preparatórios o barato pode sair muito caro e no imp só lembra vocês nós temos questões cursos presenciais tanto teóricos as últimas turmas teóricas e também temos as turmas em exercício tá bom STM também montamos turma turma confirmada se não falo a memória começa semana que vem feito isso deixa eu ver antes de começar mesmo vamos ver se tem mais alguém aí online por favor eu fiz uma coisa aqui que eu sou meio burrão mas eu não sei aqui eu peço até o ajuda aos universitários aqui que não deu certo aí foi bom aí ó aí quem mais tá aqui ó o mike tá aqui cheguei atrasado para aula mas cheguei o o rodrigo rodrigues esse mp é só do df fabiano esse mp é só do df mas nós vamos ter no mp concurso online tá você pode você vai poder acompanhar com a gente também lucas alves comecei vamos em frente e danilo tem curso online fabiano isabela tá falando aí eloísa tá aqui também quem mais em pra gente começar você que tá agora aqui conosco já coloca aí que você tá aqui pra gente saber direitinho e já te falo também em mp matutina águas cloras ansioso pessoal lari eu já falei isso são sem ser essa semana mas na semana que vem nós vamos começar lá que esse é que esse ano já tá aqui michelle christine estou na área aí ó tá vendo tivemos a tivemos encontro hoje ela já tá aí também participando da gente e vão acompanhando também aí no chat que tem algumas coisas o é machado loucas antônio vander henrique olha só aí pessoal da norte consultoria todo aí em fantástico me agrada muito pra você ver que você tá aí ó alan tonini de sino tamires ó tamires está aqui também legal foi aprovada no cfo douglas santos pois então vamos pra cá vem pra cá pra gente ter uma e vamos começar agora efetivamente o nosso curso vamos começar efetivamente a nossa aula agora eu coloquei aí na tela de iniciar olha aí que eu coloquei a visão geral das decisões no ano de 2017 você vai ver e aí é importante você não tá comigo aqui olha pra cá o professor joão trindade que deu aula aqui nessa semana juntamente com o professor andré amorim juntamente com o professor carlos alfoma mas o professor joão trindade que faz sempre um recorte das decisões do stf extremamente bem feitas essas interpretações e esses recortes que ele faz é eles é você vai perceber que o stf com essa composição muito dificilmente acolhe um crime sendo crime militar a tendência é cada vez mais ter uma eles restringem a aplicação a interpretação do código penal militar então todas as vezes deem uma olhada nesse posicionamento do stf que geralmente geralmente as decisões e no sentido de afastar competência da justiça militar eu lembro você olha para o quadro aí que ó a justiça militar compete julgar crime militar e a justiça comum julga crime comum então olha pra cá você tem que ter a noção na sua prova que você vai fazer o que é uma interpretação extremamente restritiva e mais ainda um civil cometer crime militar aí é que é muito mais muito difícil mesmo lembra todos que vão fazer a análise judiciário do stm que o sespe não admite um civil mesmo que em coautoria com militar cometer crime propriamente militar beleza aí professor e o stm o stm é importante você ter uma noção que o stm efetivamente vai puxar a competência para a justiça militar afinal de contas ele é o órgão da segunda instância da justiça militar da união então ele vai tentar abarcar competência para ele só para você ver o caso no ano de 2017 na prova do estudo de caso que nós tivemos um desacato cometido por um civil contra um militar do exército que estava fazendo policiamento ostensivo você vai ver que o stf entende metade ser crime militar e a metade ser crime comum porém o stm é uníssono em dizer que trata-se de crime militar beleza logo também é muito importante mencionar que o stf lógico tem algumas ocasiões que mesmo que a defensoria pública da união tenta tente retirar da competência justiça militar mas se está no artigo 9 é crime militar logo compete a justiça militar beleza esse é o ponto que eu queria que eu queria que você vê se aí no quadro esse ponto aí eu queria que você fixasse bem que a interpretação extremamente restritiva pelo stf na competência justiça militar e o stm não é muito mais amplo possível olha para a tela aí para você ver beleza feito esta situação a gente vai para a próxima tela e aí olha para cá primeiro e eu quero falar para você eu deixei eu já fiz dois aulões presenciais e agora falo especificamente a você a respeito a gravado você vai ver que dificilmente eu tenho cursos gravados já tem um tempo que eu não gravo mas eu fiz questão de iniciar o ano de 2018 com a inovação que tivemos no artigo 9º do código penal militar para ficar gravado para você ver afinal de contas todos os concursos concursos que cai direito penal militar atentos todos os concursos muito possivelmente cairá uma questão do artigo 9º afinal de contas é uma inovação legislativa vejo nós não tínhamos uma inovação legislativa algum tempo então essa efetivamente deve cair para você e você vai ver vamos já é é falar a respeito do artigo 9º dessas você vai ver que o artigo 9º ele teve duas alterações mas alterações que houve grande repercussão no âmbito jurídico e você vai ter agora você vai ver que por exemplo nós temos os delegados que estão achando ruim afinal de contas esvaziou algumas competências dele e aí você vai ver que aumentou a competência da justiça militar e assim também dos inquéritos policiais militares que são desenvolvidos pelos oficiais da ativa das corporações olha para a tela para você ver aí que aí fica mais fácil vejo aqui está o artigo 9º na qual seu capo te fala consideram-se crimes militares em tempo de paz é interessante ser crime militar porque se for crime militar vai ser julgado pela justiça militar se não for crime militar vai ser crime comum julgado pela justiça comum sendo crime militar lá no inciso 2 anteriormente a alteração legislativa era assim ó os crimes serão crimes militares em tempo de paz os crimes previstos nesse código embora também o seja com igual definição na lei penal comum quando praticados que quem falava falava o seguinte ó será crime militar aquele crime que tem no cpm ó tem no cpm igualmente tem na legislação penal comum entendem entendem era necessário ter previsão também aqui no no cpm e também na legislação penal comum olha pra cá então vejam que anteriormente muitos crimes não eram crimes militares porque não tinham previsão legal no código penal militar esses crimes mais novos afinal de contas o código penal militar é o decreto lei 1169 esses crimes mais novos alteravam se a a o código penal incluir alguma legislação extravagante ou então um artigo no código penal brasileiro mas não alteravam o código penal militar logo não era crime militar mas olha o que mudou olha pra tela agora tá assim ó atentos a isso essa é a alteração dada pela lei 13 491 de 2017 olha lá ó o que diz aqui os crimes previstos será crime militar em tempo de paz os crimes previstos nesse código e os previstos na legislação penal comum quando praticados aqui tá falando o seguinte ó será crime militar ou aquele que está no cpm ou aquele que está na legislação penal comum olha pra cá por favor então você vai ver que antigamente eu falava meus alunos assim ó todos os crimes militares na atualidade estão contidos no código penal militar os crimes militares em tempo de paz agora já não posso falar mais porque existem crimes militares que somente estão previstos aonde somente estão previstos na legislação penal comum mas se praticados no contexto das hipóteses que nós vamos ver no próximo slide será crime militar ainda que não estejam previstos no código penal militar na legislação penal comum exemplo aborto abuso de autoridade tortura tráfico e lixo de entorpecente realizado pelo militar fora do quartel de folga disparo de arma de fogo esses crimes eram crimes que não eram crime militar porque não tem previsão na parte especial agora já será crime militar quer ver deixa eu ver também aqui alguma coisa que algumas pessoas estão me falando aqui talena tá aqui também guilherme tal olha só em fabiano david que mais aqui em daniel creio vitorogo tem pessoas aqui em bom vê-los aqui direitinho alguém alguma dúvida e aí nesse início agora eu queria saber se você tem alguma dúvida e por favor então digite se você tem alguma dúvida ou então se eu posso passar por favor agora o momento adequado para que você possa fazer isso vai me mostra aí para ver se você tem alguma dúvida e se você tá acompanhando a minha aula afinal de contas eu não consigo ver se você tá prestando atenção sem você mencionar aqui e fazer esse controle professor deixou de prevalecer ratione legis para retione passos na lari não continua sendo o crime militar aquele crime que está previsto no código penal militar no artigo 9 vamos continuar nessa pegada galera mudou demais realmente mas mudou muito ao tempo o webston tá aí também ó ó santos do montamento aí eu verdade e crime de ontem vou falar daqui a pouco Arthur batista a rocha tudo certo fala leandrão e aí o felipe antunes conseguiu chegar a tempo joão ó conseguiu beleza cara que legal impossível não aprender direito penal cara mestre olha aí o diogo aí ó ó gessi não tem nada a ver tá perguntando para mim assim vai ter natação olha para mim aqui por favor eu acho que vai ter natação tá vamos aguardar aí com a publicação digital mas eu penso que vai vai ter natação sim vai ter natação sim tá retorna para mim aqui deixa eu ver aqui ó o rafael pergunta assim o crime militar de abuso de autoridade por policial militar vai para a justiça comum se é crime militar rafael logo será julgado pela justiça militar não vai para a justiça comum não hein aí felipe aqui excelente aula legal aí o pessoal tá gostando como assim esses crimes viraram crime militar era crime comum depois do momento é que está com nova previsão artigo 9 que ele é que caracteriza um crime com crime militar alisson santos logo será que ele tá agora o fabiano tá falando que natação vai derrubar muita gente vai nada tem uns amigos aí falo para vocês ajudaram muita gente que não não sabia boiar para passar no bombeiro tá bom lei de aula leidiane leidiane tá perguntando assim um crime militar de abuso de autoridade por policial militar vai para a justiça comum não vai ser julgado pela justiça militar beleza existe alguma excepcionalidade contra a legislação extravagante ou toda ela é aplicada heloísa toda ela vai ser aplicada porque a legislação penal comum se tiver no contexto do artigo 9 já era gerar o fabiano tá perguntando será que o edital sai essa semana esse mês você vai ver que vai sair eu acho que semana que vem aula top e o cisne tá colocando aqui sexto é verdade vamos voltar aqui eu não consegui de novo aqui agora consegui beleza e aí você vai ver comigo então vou continuar e aí você vai ver comigo seguinte o artigo 9 nos coloca as hipóteses então para ser crime militar hoje igual marcos máximo falou mudou muita coisa e mudou efetivamente agora não precisa ser crime militar aqueles crimes somente não previsto no código penal militar na parte especial para ser crime militar pode ser crime tanto do código penal militar como do da legislação penal comum quando praticados no seguinte contexto olha a patela aí você vai ver eu coloquei aqui ó antes para ser crime militar deveria ter previsão no cpm ainda com igual definição onde na legislação penal comum mas era muito importante que tivesse previsão no cpm agora para ser crime militar não precisa ter previsão na parte especial como crime militar em espécie basta ter previsão na legislação penal comum isso foi o que a lei me perguntou é olha pra cá um algum aluno não tô me lembrando agora vai falar sobre as umas eu trouxe as duas umas para que a gente vai possa falar a que foi superada ea que não foi superada então para tela vamos continuar e aí você vai ver comigo o seguinte ó ainda que não esteja previsto no código penal militar como crime militar em espécie o fato deve amaldar uma das hipóteses de caracterização estabelecida no artigo 9 quais são elas por militar da ativa contra militar da ativa por militar da ativa dentro do quartel contra reserva reformado civil por militar de serviço ou atuando em razão da função em comissão militar em formatura ainda que fora do lugar sujeito à administração militar seja fora do quartel contra reserva reformada civil por militar durante o período de manobras ou exercício contra militar da reserva reformada ou civil ou por militar em situação da ativa contra a ordem administrativa militar conta patrimônio sobre administração militar beleza olha pra cá então essas hipóteses não mudaram nada o que mudou foi a redação do inciso 2 e logo logo nós vamos falar de outro tópico que mudou já adianto também a você é eu fiz uma enquete semana passada no instagram perguntando se a pessoa queria uma aula de direito processual penal militar que vale para o stm e vale para os demais fios ou se quiser queriam a aula sobre o princípio de insignificância no direito penal militar e isso um aulão presencial que farámos de retorno às férias penso que talvez um próximo sábado fiquem atentos que quem ganhou a enquete foi o que princípio de insignificância pode ser tema da sua redação tanto no cfp como no stm como no cfo pode cair também questão de marcar então do f sobre o princípio de insignificância fiquem atentos a isso beleza essa foi a primeira alteração que nós falamos aí do inciso 2 vamos para a próxima fica atento olha pra tela anteriormente um parágrafo único que também teve alteração era assim ó os crimes é que trata esse artigo quando dolosos contra a vida e cometidos contra civil serão da competência da justiça comum salvo quando praticados no contexto de ação militar realizada na forma do artigo 303 da lei número 7 565 19 de dezembro de 1986 que é o código brasileiro aeronáutico verifiquem que a última alteração que nós tínhamos tido no código penal militar foi de 2011 e aí você vai notar comigo que ó olha só se o você vai ver se for crime doloso contra a vida e vítima civil vejam era para ser crime militar mas sendo julgado pela justiça comum o crime seria crime comum isso é o que era antes agora como ficou professor a alteração agora vem o seguinte ó agora não é mais parágrafo único eu tenho para a primeira parágrafo segundo antes de mais nada aí ele fala o seguinte como regra ó crimes dolosos contra a vida cometidos por militares contra os civis será da competência da competência do tribunal do júri vejam que agora já coloca aqui ó autor militar vítima civil e sendo crime doloso contra a vida esse é o que a regra mas trouxe uma exceção que abrange muito os militares das suas armadas olha só o parágrafo segundo ó os crimes é que trata esse artigo quando doloso contra a vida e cometidos por ó ó ó ó ó militares das forças armadas contra civis serão da competência da justiça militar da união nos seguintes contextos então olha só se for ó aqui vai para a justiça comum agora aqui ó autor militar das militares das forças armadas veja vítima civil crime doloso contra a vida no contexto que nós vamos ver aqui na história na hipótese continua sendo julgado pela justiça militar da união logo continua sendo crime militar então esses militares aqui você vai ver que vai ser só pm ou bombeiro militar os militares das suas armadas olhem para cá por favor dificilmente serão julgados pelo tribunal do júri afinal de contas os contextos nós vamos ver agora ali abrange muita coisa muita mas muita coisa mesmo penso que só de folga contra outro militar é contra um civil que aí efetivamente nunca era crime militar e aí continua não sendo crime militar mas olha no contexto ali por favor para a gente ver as hipóteses rapidamente veja será no seguinte contexto nas atribuições estabelecidas pelo presidente da república e pelo ministro da defesa olhem para cá nós tivemos recentemente essa semana como via na polícia militar do rio grande do norte que estava de greve foi chamado as forças armadas as forças armadas atuando aí em decorrência determinar pelo ministro da defesa e pelo presidente então qualquer crime cometido pelos pelos militares das forças armadas naquele contexto como policiamento sensível que estavam fazendo já é o que continua sendo um crime militar ainda que idológrafo contra a vida continua na tela olha lá aí nós temos também olha nas ações que envolvam segurança da instituição ou emissão militar mesmo que não em tempo de guerra mesmo que não beligerante ou mesmo olha só operação de paz e garantia da lei da ordem ou nas seguintes situações ó na lei do abate continua você vai ver que a lei do abate continua sendo crime militar já era exceção continuou aqui essa lei aqui é a lei do serviço militar bom então nesse contexto bem como no código processo penal militar por exemplo fazer alguma busca ea pressão alguma coisa assim ou mesmo nas eleições ou quando os os militares das forças armadas atuarem nem razão lá da da das eleições você vai notar que é o que que também continuará sendo crime militar olha pra cá então você a você vai verificar que ó missão ou então na segurança das instituições é tarefa atribuída pelo ministro ministro da defesa ou pelo presidente da república ou mesmo naquelas situações de do é nas situações envolvendo o código penal o processo penal militar a lei de serviço militar a lei do abate e o código eleitoral vai fazer com que mesmo crime doloso contra a vida autor militar das forças armadas vítima civil continua sendo crime militar professor é os militares da pm do bombeiro quando das forças quando atuam na força nacional continua sendo militar estadual ou continuou será militar federal não continua sendo militar o que estadual beleza feito isso vamos ver se você tem alguma dúvida vou acompanhar agora o o chat aqui para ver se você tem alguma dúvida olha só seria mais fácil agora decorar quando não será crime militar na verdade marcos é verdade 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 não sabia dessas novidades fabiano essas novidades vai vai cair muito fala débora que bom ver você aqui em ó crise então vai ser competência da justiça militar se estiver no rol do artigo nono mesmo que a legislação extravagante definir a competência mesmo lex especial derrogate lex generali tá bom a lei especial que é o código penal militar vai prevalecer em relação à lei comum viu cíntia e é o princípio e o princípio tem significância mais que isso aí nós temos que falar muito disso não percam a minha aula que nós vamos falar o cara olha o cristo falando aqui o cara o professor leandro o cara que me fez entender o artigo 9 do cpm na web fala como vai ficar a pena para os crimes com definição só no código penal comum quando julgados como crime militar será gravado ou mantém a pena do código penal excelente pergunta web continua sendo a questão da continua sendo a pena a pena lá do crime da legislação penal comum afinal de contas no artigo primeiro do código penal militar fala não há nenhum crime sem anterior que define pena sem prévia combinação legal professor cita algum exemplo aí da linha c do inciso 3 a linha c do inciso 3 é disso é disso pente não sei que que é isso aí você vai ver o seguinte ó essa situação aí você vê aí é o único caso de um civil que pode cometer um crime militar contra outro civil eu sempre falo da esposa de um militar que foi atacar um oficial de justiça que queria aprender esse militar em serviço tá bom e luísa mesquita tava perguntando se aplica a lei 90 99 mesmo com a alteração não se aplica vou falar sobre isso sanderson pergunta se a pm estiver atuando em conjunto com as forças armadas vai para o paláculo segundo não continua sendo polícia militar quando robson rodrigues olha lá quando um civil orienta um militar no sentido de descumprir uma ordem dada por superior trata-se de crime militar pelo civil você vai ver que talvez pode incorrer lá robson na questão do artigo 9º inciso 2 a do inciso 3 a linha a mas nesse caso aí só para militares das forças armadas no caso de crime doloso contra a vida praticado por um militar militar federal contra o militar estadual será da justiça militar da união jogo será da justiça militar será será da justiça militar da união ó e o imp tá lembrando aqui você não esquece de deixar o like no vídeo em coloca lá o like do vídeo aí que senão ó tá difícil em eu quero ver aí e olha pra cá e aí olha só eu perguntei anteriormente essa semana foi uma semana muito interessante é legal que você pegue os vídeos aí acessa nós tivemos a semana professor joão trindade o professor vandré amorim e duas aulas do professor alfoma que são excelentes professores e eu caí logo na sexta né então dá uns likes aí compartilhem por favor aí aos seus amigos e aquelas pessoas que você sabe que você quer que esteja e também na polícia militar para não ter problema vão de novo nos links aí no site no chat para a gente ver aí o daniel fala aula top ainda bem que está gostando olha o que que a heloísa fala a heloísa dávila não sei se vocês sabem que está aqui atualmente a primeira colocada no cfo no que tem o artigo 121 para o quarto sua aplicação não foi modificada realmente não foi modificada essa mudança foi apenas uma uma reafirmação do que já estava previsto total certeza certeza olha só o o custavo bombinha e o rafael henrique estão perguntando ó é possível agora ter crime militar como crimes hediondos falarei agora a respeito disso olha pra cá também olha pra cá e aí eu vou fazer agora então alguns alguns pontos sobre a vou fazer algumas observações extremamente rápidas porque algumas pessoas já fizeram essas perguntas em algumas aulas em algumas ocasiões ou mesmo só forma quando estava tirando a lei aí lembrando a lei um pouquinho tá bom vamos falar vamos já lá para tela lá por favor eu vou olhar aqui ó eu vou lá para tela e já vou para cá para gente ver o próximo slide ó olha só tá vendo aqui ó observações e aí vou colocar para você o seguinte prestem atenção aqui vejam que lá fala os crimes de que o que trata esse artigo logo ó as contravenções penais não serão inflações penais militares não tivemos essa alteração não serão hein vejam crimes hediondos olhem para cá nós sabemos que os crimes hediondos estão previstos na lei 8.072 e lá está um rol taxativo dos crimes que são crimes hediondos você vai ver que dentre esses crimes apenas os dois últimos e alteração que tivemos do crime de porte que você vai ver logo 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 é que não tem previsão no código penal militar na parte especial então esses três crimes apenas podem ser crimes hediondos ainda que sendo crime militares apenas esses três crimes quais são olha a tela aí por favor eu tenho a falsificação corrupção é adulteração de remédios você tem ver que o favorecimento da prostituição outra forma de exploração sexual e ó a situação de posse porte ilegal de uso restrito nesses casos aqui ó uma duas três nós poderemos ter crimes militares excedidos como hediondos agora olha para cá se um crime por exemplo homicídio qualificado tiver previsão no código penal militar e tiver igual previsão no código penal comum este não será crime militar hediondo somente será crime militar hediondo aquela conduta que está prevista no artigo nono que se amolda uma das hipóteses do artigo nono e que estejam previstos exclusivamente na legislação penal comum ou seja não estejam previsto na parte especial do código penal militar e estejam no roto achativo do do da da lei 8.072 por isso que eu tô falando são só essas esses três crimes fechou beleza vamos falar sobre outra coisa olha para a tela então para gente fechar também a lei 9.099 como eu falava para você continua lá no artigo 90 a dessa lei falando que esta lei não se aplica a justiça militar logo não há que se falar em fração penal de menor potencial ofensivo agora olha pra cá por favor tá vendo aí o que é isso uma lá 90 olha lá ó compete a justiça estadual militar processar julgar o policial militar pela prática do crime militar e a comum pela prática do crime comum simultâneo aquele prestem atenção aqui olha pra cá por favor muitos dos crimes que acontecia em um ato que tinha dois crimes um crime comum e um crime militar pode processo penal comum fala o seguinte tendo conexão ou continência de um crime militar para um crime comum haverá separação de processo só que nesse caso beleza se na hipótese tiver lá um crime que crime militar previsto só na legislação penal comum e um crime militar previsto no código penal militar você vai ver que esses dois crimes agora serão julgados pela justiça militar afinal de contas são dois crimes militares agora prestem atenção se mesmo assim não tiver um crime se tiver um crime militar e um crime comum crime militar e crime comum cada um seu por isso que essa soma olha para tela aí por isso que essa soma olha só ela não foi superada aonde que eu tô querendo dizer a justiça comum continua julgando o crime comum e a justiça militar continua julgando o crime militar beleza agora olha só muitos me perguntaram professor compete a justiça comum processar julgar um militar por crime de abuso de autoridade ainda que praticado em serviço essa situação essa soma foi superada porque muitas das vezes vai dar lá o artigo nono inciso 2 a linha ser logo agora será da competência da justiça militar afinal de contas está previsto o abuso de autoridade lá na na lei 4898 mas não precisa ter previsão no código penal militar pode estar na legislação penal comum olha pra cá então todos entendem todos entendem então vejam só se o crime de abuso de autoridade está nas hipóteses do artigo 9 será crime militar logo compete a justiça militar beleza diante dessas observações que fizemos aqui eu quero saber de vocês que você teve alguma dúvida vamos lá comigo vamos lá comigo olha lá ó olha lá vamos lá vai o felipe antunes aqui tá percebendo tá falando aqui pmdf na veia o fabiano falou patamo o jefferson araújo aí setan ó esse é eu que já esquecer motociclista em que mais vamos aí vamos 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 à frente fazendo esse último essa última parada aí para eu fazer os agradecimentos finais aí hein os agradecimentos finais que mais nada nenhuma dúvida eu penso que que ó mike tango os marca ser mike tango em será será sei não em ó rafael já é top viva o raio ó bruno rotam o arto ao proerde então essas três hipóteses crime de outro são as únicas passíveis de ser crime militar crimes militares como crime de ondo sim robs douglas é top de vídeo ambiental rotam o denner nunca será um caveiro em para baixa sua bola dele você tá muito aí com a bola muito em cima aí vai somente esses crimes indicados serão crimes hediondos se encaixa isso mesmo agora entendi rotam bp cães em gostei em letícia heloísa mesquita obrigado pela aula professor top em o artubatista aqui ó dmg top pmmg brenno rumo a pmdf de petran e isabela rodrigues ó grande vandré amorim que estava conosco é tá conosco aqui que legal ter a sua presença aqui em ainda que eu fiquei em desvantagem fiquei na sexta-feira meu amigo mas estamos aqui juntos ó sidney sidney henrique caveira paulo eduardo bop nunca será em nunca será a caixa ó suelen miclos ó rotam e as meninas acessórios ontem alteração não alisson não vão ter não vão ter não vão ter o valklés está falando aqui se fp n ou seja não sei qual é esse não tá lendo só quer ser a getopiana em ó tem que fazer o setup em yanca ó getop militar federal contra um pm pm ainda que para civil mediane continua semana que vem tem mais eu estava ontem verdade o andré nós vamos estar de novo aí a semana que vem nós temos um esquenta da polícia militar verdade estamos juntos também rotam e ao web estão caveira nunca será bombinhas você já se auto denunciem você já se auto denuncia alguém mais alguma coisa alguém mais alguma coisa tá aí na costa e tá falando que é rotam não sei vou falar com o major cláudio pérez comandante da rotam que meu amigo para ver se esse pessoal aí da rotam vai ser rotam mesmo em quais matérias priorizar nos estudos olhem pra cá por favor olhem por favor aqui é importante até mencionar isso nós vamos ter tempo oportuno para falar mas penso que atualmente hoje vejam legislação especial da polícia militar do Distrito Federal direito penal militar e atentos português essas três matérias são primordiais primordiais para que você possa se preparar bem é interessante isso hein é olha para a tela agora que eu quero te mostrar eu efetivamente eu agradeço a muita atenção dispensada a todos vocês que tiveram uma sexta-noite em pleno janeiro aqui conosco fazendo essa pequena aula que penso que foi de grande que vai valer muito para você e eu sempre tenho dito isso só que o ano de 2018 seja o nosso ano olha para cá é tão legal você ver que a gente mexe com sonho que se você acredita foca vai dar certo essa é a última mensagem que vos falo nessa aula foca que vai dar certo eu não tenho dúvida quantos foram os nossos alunos que começaram sem saber nada e aí que não é o seu caso que você já tem alguma noção e que depois focando conseguiram êxito em concursos muito concorridos inclusive tá bom foca que agora é a hora esse ano é o ano de carreiras policiais semana que vem nós vamos ter toda semana também vamos ter um esquenta da pmdf aqui no mp online eu devo estar aqui eu não sei que dia para fazer algumas questões também para que você fique ligado e isso é importante eu tô com gás todo tô renovado descansei pra caramba e esse ano será o nosso ano eu agradeço a você pela atenção dispensada fico por aqui e aí qualquer coisa só vou te pedir compartilhem por favor essa aula aos seus amigos e aos interessados aos seus interessados aquelas pessoas que querem defender a sociedade e que você acha que elas devem defender a sociedade junto com você os outros não manda não para inimigo não manda não mas compartilhe nas redes sociais para que a gente para que porque você sai vai cair uma questão dessa do artigo nono na sua que você vai ter a prova stm cf o pmg cf o pm geó ou mesmo o cfp nosso cf ppm geó que tá na iminência também tirar disso aí eu tô lá no mp tanto presencial como aqui no online e também estou lá no instagram leandro antunes com dois t's e dois s me siga lá que sempre vou postando as novidades dos concursos você também que não fez a matrícula dia 20 nós vamos ter o maior aulão de todos os tempos aonde no centro de convenções de brasília a equipe do mp estará lá em peso gente um grande abraço eu falei demais fiquem com deus espero que você e agradeço a você por estar na minha primeira aula do ano de 2018 muito obrigado fica com deus